SBT Meio Dia de Volta, a 18ª edição da Festa Nacional da Ostra e da Cultura Soriana começa amanhã em Floripa. A Fena Ostra vai até o dia 15, domingo. Neste ano, mudou de lugar e promete estar ainda mais popular. Os produtores garantem. A safra 2017 é boa. Está excelente, um ano de alta produtividade. Os climas extremamente propícios para o nosso cultivo. E a festa está aí. A gente tem que aproveitar o momento de marketing. Temos que divulgar a ostra no país e vamos trabalhar. Vai ter ostra boa? Vai ter ostra de qualidade. Vamos trabalhar com ostras inspecionadas. A festa tem uma pegada de produto inspecionado, de produto com alta qualidade. O seminário técnico vai chamar novas formas de consumir ostra. Não somente a ostra in natura, o brafo e gratinada. E a gente está participando de tudo dentro do processo. A Fena Ostra deste ano vai ter pela primeira vez o mercado público e o centro histórico de Florianópolis como pano de fundo. A estrutura aqui no Largo da Alfândega já está sendo montada e deve ficar pronta hoje à noite. A festa mais popular agora terá entrada gratuita. Hoje pela manhã o trabalho foi intenso na montagem das tendas que vão abrigar os cinco restaurantes e dez cervejarias, todas da Grande Florianópolis. A primeira edição do evento é sempre cercada de bastante suspense, mas a gente espera uma festa popular, uma festa em que a população venha efetivamente participar, que ela consiga levar para casa o espírito de Florianópolis e além disso que ela consuma bastante nossos pescados, frutos do mar e em especial nossa ostra. Vale dizer que nós vamos ter além dos restaurantes do mercado público, mais alguns restaurantes no Largo da Alfândega e vamos ter também o caminhão do peixe, que vai estar servindo, ou vai estar servindo não, a pessoa pode comprar osso e levar para casa em natura e todas as nossas osso aqui da Fena Osso são certificadas pelo selo de inspeção municipal, isso é importante ressaltar também. Para nós restaurantes que estávamos habituados a trabalhar dentro de um pavilhão é uma nova festa, ou seja, é a primeira festa para a gente, mas tem um potencial enorme, a pegada da festa vai ser diferente, acreditamos que vai vir para melhorar. A festa deste ano também promete um apelo cultural maior, 40 artesãos montarão estandes e estão programadas apresentações de boi de mamão típicas da cultura soriana. A gente dividiu em três partes, por assim dizer, lá no nosso palco principal, além das bandas locais que se inscreveram para participar do Festival de Talentos da Fena Osso, que é a primeira edição desse festival, nós vamos ter também apresentações de boi de mamão e vamos ter também a apresentação do carnaval, tanto as velhas guardas das escolas, quanto as baterias show das escolas também são parceiras. A cidade de Florianópolis é a maior produtora de ostras de Santa Catarina, estado campeão de produção. Ano passado foram pouco mais de 2.800 toneladas do Molusco, só na capital. Palhoça e São José, municípios vizinhos, também são fortes produtores. A produção catarinense chegou a 13 mil toneladas em 2016, gerando uma renda bruta de 30 milhões de reais, que fizeram do estado o segundo maior produtor de ostras da América Latina.